Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Como podem ver, hoje temos mais um calendário do advento. Desta vez eu resolvi arriscar-me no calendário do advento da H&M. No ano passado eu não comprei porque eu vi vídeos e achei um grande flop. Este ano resolvi comprar, não sei o que esperar, eu sei que o do ano passado não era nada bom, não sei o que esperar deste. Ele custou-me 30€ e foi um calendário caro, eu acho, mas vamos ver o que é que está aqui dentro. Antes de começar o nosso vídeo, vou já pedir por favor que não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like e agora sim vamos ao nosso vídeo. Ok, confesso que me custou um pouco dar 30€ por este calendário, mas eu aproveitei e comprei mais umas coisinhas no site que eu precisava. Não sei se ele já está à venda nas lojas, mas eu comprei pelo site da H&M. Ele vem assim com um lacinho muito fofinho, vamos abrir. Vem todo plastificado, ele ainda trazia outro plástico por fora e eu acho que vou ter que tirar estes. Sim. Ele é assim, tem 24 janelas, é muito leve, o que já me está a deixar assim um bocadinho surpreendida, mas eu também estava assim a pensar que o da Technique não seria nada de jeito porque era demasiado leve e na verdade até me surpreendeu. Vocês já sabem a minha opinião sobre a maquilhagem da H&M. Já há vídeo no canal. É sim, eu tenho um misto de emoções sobre a maquilhagem da H&M. Eu tanto acho a maquilhagem com alguma qualidade como eu acho uma autêntica preferência. Vamos lá ver o que eu acho deste calendário. Então já aqui o nosso calendário, eu já tirei todos os plásticos e temos assim um lacinho cor-de-rosa. Ele não tem nome, só diz Beauty Countdown. H&M Beauty 24 Days of Makeup. Makeup. Ok. Não sei se a H&M tem coisas de skin care, nunca reparei. Número 1. Onde é que ele andará? As coisas são todas muitas também. Número 1. Está aqui. Abre fácil. Temos uma coisa em miniatura. Mini, mini, mini. Que é... parece-me um gloss. Nem dá para ler. Esta coisa mini é um cor-de-rosa. Vamos ver o que é. Eu acho que é um gloss. Tem um cheirinho normal. É um gloss com brilhantes. Isto parece quase coisas de brincar de criança. Um rosa muito... é fofinho. Não vou dizer que não é. É fofinho. Mas é um rosa muito infantil. Número 2. Do mesmo tamanho. Exatamente do mesmo tamanho. Ah, mas acho que é um batom. Um mini batom. Eles não dizem praticamente nada. E o que dizem aqui? É muito, muito pequeno. Ele é vermelho. Não, eu acho que ele é meio rosa. Deixem-me testar aqui. É um rosa, não é vermelho. É um rosa, parece vermelho. Pinta muito bem. A nível de qualidade não é nada mau. É bem cremoso. Mas é um rosa morango. Para mim é um rosa morango. É bem giro. Até é bem giro. Gostei. Número 3. Vamos abrir. Ui! Acho que é uma sombra. Ela é assim. Parece meio dourado. Meio cobre. Apenas glitter. Ela desfaz um bocadinho na mão. E se vocês repararem, eu estou a puxar e ela está a ir toda embora. Porque parece um glitter com uma gordura. Não é feia, mas para usar só mesmo com vaselina ou qualquer coisa do género. 4. Eu digo-vos já que o calendário 30 euros. Produtos mini. Até agora só tive produtos mini, mini. Não sei. Temos um lip balm de Sweet Orange. É esta coisa diminuta. Isto é a amostra da amostra. Eu acho que nem as amostras são destes também. 5. O que é isto? Aqui é um produto gorduchito. Temos um blush. Sim, temos um blush. Até não vem pouca quantidade para o tamanho da embalagem. Eu não sei se isto é o tamanho normal dos blushes da H&M. Nunca comprei nenhum blush na H&M. Tem esta cor. Ele praticamente nem se vê. Vê-se assim um pouquinho de um brilho. Não é feio. Gostei deste produto. Já tem um tamanho mais aceitável. Número 6. Este também é igualmente brilhante, mas isto é... Eu acho que é um eyeliner. Se não estou a erro... É um eyeliner. Deixa-me vos mostrar. Um eyeliner prateado. Talvez... Aqui. Ele é muito parecido à sombra. Não sei. Não tem extrema qualidade. Isto parece-me um bocado de coisas mesmo de crianças brincarem. Até pelos tamanhos. Não sei. 7. Está aqui. Já podem ver o meu ânimo para este calendário. Temos um batom. Deixem-me ver. Esta cor parece-me mais bonita do que a outra. É um batom bonito. Já estou a ver. Ele é assim. Vamos mostrar o produto. mini, mini, mini. Número... 8. Mais uma sombra. Um cinza meio azul. Vamos ver se é igual à outra e se desfaz. Não. Esta é mesmo sombra. Não é glitter. Ela é assim. Ela não é nada feia. É bem gira até. 9. Isto é um batom... Não. Não é um batom. É um... Balm. Se não me engano. Transparente. Rosa. Muito giro. Pequenino mesmo. Mas muito giro. Isto não será nada. É mesmo só um balmo de hidratação. Sim. Ele não tem cor. Só tem uns ligeiros brilhinhos. Fofinho. Número... 10. Ok. Eu, comparando este calendário com o último que eu abri, que é da Technique, este deixa muito a desejar a nível de tamanhos. Temos este batom. Batom líquido. Gloss. Acho que é um gloss. Este também tem umas cores unicórnio. Eu acho fofinho. Vocês sabem que eu até gosto de coisinhas assim, unicórnio, mas é mais a puxar para o dourado. É este aqui de cima. 11. Temos mais uma sombra. Acaba por ser um bocadinho repetitivo. Vamos ver o que temos. Desta vez temos uma sombra... Parece meio rosa. Mas champanhe, não é? Acho que é... Esta também é como a outra. É sombra com algum glitter, mas... Está aqui. Não é aquele glitter puro. Vamos então ao doce. Mais um batom. Desta vez temos um batom assim, roxo. Muito giro. Eu tenho um batom muito semelhante a este e gosto. Acho que até é da Maybelline. Vou experimentar aqui. Também gosto da cor. A cor também não é feia. Temos então o número... 13. Mais uma sombra. Desta vez acho que é mesmo glitter. Ela é assim branquinha. Cheia de cores. Estas cores são maravilhosas para o ano novo. É, este é exatamente igual à primeira. É um glitter. Daquele glitter que... que quando começa a secar voa para todo o lado. Mas ele é muito bonito. Vou voltar aqui embaixo. Na minha honesta opinião, isto é... Coisas para crianças brincarem. 14. Mais um glitter. Desta vez rosa. Um lip gloss. É um lip liner, não é um lip gloss. Vamos ver onde é que eu tenho espaço aqui. Talvez... Este é mais bonito. Vê-se melhor. 15. O 15 é... O 15 é um blush. Se não estou em erro. É assim. Mais um blush. 16. Cá está. Temos mais um batom. Muito semelhante a este. Sim, semelhante. Aqui a este. Mas um pouco... Ligeiramente mais escuro. É... É um bocadinho mais escuro. É este aqui. É bonito. É uma cor que eu uso. Portanto, gostei deste. 17. Vamos mais um grandito. Parece-me um iluminador. Vou mostrar. Temos um... Também tem bastante produto. Eu já não tenho espaço. Deixa-me tirar aqui. A minha manga. Para baixo. Temos um... Exatamente. Um iluminador bem bonito. Ele está aqui. Ele é bem bonito. É mais sutil. Um champanhe rosa. Bonito. 18. Já passámos a mais do meio do calendário. E... Não sei. Este vai dar o que falar. Temos mais um lip balm. Desta vez temos um green apple. É um lip balm de maçã. Também está fechado. Não vou abrir que eu não preciso dele agora. Mas vou-vos mostrar. Esta embalagem é realmente uma coisa diminuta. Completamente. Este calendário é muito estranho. 19. Desta vez temos um rosa meio roxo. Já tivemos um batom. Não temos batom vermelho. Temos um roxo bem bonito. Vou-me pô-lo aqui em baixo. Este é muito bonito. Gosto muito desta cor. Não tenho nada parecido. Vou-vos mostrar aqui. Não tenho mesmo nada parecido. E vou-vos mostrar aqui. Vamos lá. Número 20. Temos outro batom rosa. Bem rosa. Bem elétrico. Ele é assim. Tem um batom muito parecido com este. Eu acho super bonito. Isto é muito elétrico. Eu acho que até o que eu tenho é da Primark. Ele é um rosa bem vivalhaço. Bonito. Gosto. Não sei se é um batom para toda a gente. Não é? Porque acho que nem toda a gente vai gostar. Número 21. Mais um glitter. Mais um glitter. Minha mão já está toda pintada. Temos um glitter prateado. Este é sombra linda. Muito bonita mesmo. Vou-vos mostrar aqui no dedo. E vou-vos pôr aqui. Ela é muito bonita. Está aqui embaixo. Depois temos o número 22. Batom. Batom cor de rosa. Não vi nada vermelho. Não sei. Temos um batom rosa. Também é uma cor bem bonita. Minis. As sombras, acredito que sejam no tamanho normal. Não sei. Nunca comprei sombras unitárias na H&M. Esta é a cor do batom. 23. Aleluia. Batom vermelho. Temos um batom vermelho. Finalmente. Vou pôr aqui. É um vermelho. Mas é um vermelho que quase parece cor de rosa. Eu acho que ele não é batom. Ele é uma espécie de um gloss. Mas é bonito. Gostei. Mas ele puxa mais pó rosa do que propriamente vermelho. E para o último temos o número 24. No nosso calendário. Mais uma sombra. Mais um glitter. Ok. Desta vez temos um prateado dourado. Tem assim uma mistura de cores. Este é glitter. Ui. Não sei o que é o glitter que esfarela todo. Ui. Nem quero que este caia em cima de mim. Ele é assim. É este baixo. Completamente glitter. Prensado. Ele tem uma espécie de uma cera por baixo. Mas. Ui. Ok. Temos o nosso calendário todo aberto. O que é que eu vos posso dizer? Este calendário. Eu creio. Que não foi feito. Para uma mulher adulta. Sinceramente. Eu acho que foi feito. Ou para alguém que gosta muito de usar fantasia. Ou alguém que. Não sei. Eu acho que. Primeiro. Eu fiquei desiludida. Como. Já está-se a tornar normal aqui no canal. Com os produtos da H&M. Dei 30 euros. Eu acho que os produtos são todos mini. Não houve um único produto. Não houve um único batom. Que fosse grande. Que fosse do tamanho normal. Muitos produtos mini. Muitos batons. Muitas sombras unitárias. Não sei. Eu não gostei deste calendário. Eu acho que foi o pior calendário que eu já abri em todos os tempos. E eu estou a compará-lo com o da Kyuki. Estou a comparar com o da Technique. Que custou-me 14 euros. Acho que 30 euros. É um preço absurdo. Para este calendário. Ou também dos produtos. Eu já tive calendários de preço semelhante. E que havia imensos. Ou muitos produtos full size. Este calendário. Para mim. Não vale 30 euros. Foi mesmo o calendário menos prazeroso de se abrir. Quero saber as vossas opiniões. Quero saber o que é que vocês acharam. Comprariam ou não comprariam. Está caro. Para a quantidade de produtos que temos. Pequenos. Temos 5 batons. Em que as cores. Não sei. 5 batons não. 4 batons bala. E não sei se está para todos os gostos. Não sei. Foi mesmo uma grande ilusão. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor. Não se esqueçam de subscrever ao canal. E deixar o vosso like. Eu deixo-vos o meu beijinho. E desejo-vos para a próxima. Quando eu estiver deste lado. Vocês estejam por aí. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.